Para mim a importância de trabalhar aqui no JCDC, ainda mais agora com a certificação, é o reconhecimento que a empresa tem com bem-estar dos funcionários. Para mim, trabalhar numa empresa certificada é sinal de motivação. Motivação do trabalho, motivação quando você chega, você trabalha com alegria. É muito importante a empresa ser certificada, porque isso demonstra que os funcionários que trabalham aqui, eles gostam do que fazem e que o clima organizacional é bom. Além disso, o mercado fica sabendo da nossa certificação e mais bons profissionais vão ter interesse de vir trabalhar aqui com a gente. Não só no âmbito de saúde, mas em todas as outras partes que englobam o nosso bem-estar dentro de uma empresa. Eu me sinto bem em sair de casa, em vir para cá e saber que eu estou num lugar que eu vou ter reconhecimento profissional e a empresa está se importando com todo o meu desenvolvimento. Eu acho que incentiva trabalhar em um lugar legal, um ambiente mais agradável, leve. Eu acho que como a gente passa muito tempo aqui, muito mais aqui em casa, com a nossa família, eu acho que tem que ser um lugar legal, um great place mesmo.